Oi gente, aqui estou eu com mais um vídeo. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve no canal da Roxinha, dá um like para o canal crescer, dar um up e também toca o sininho para você cada vez ficar mais atualizado com os nossos vídeos. Bem, amores, o vídeo de hoje está muito legal. Você que é pedagogo, você que é psicólogo, você que é... Ai, meu Deus. Você que trabalha com criança, eu fiz esse vídeo justamente para você e também vou continuar fazendo Faça Você Mesmo, tá? Ou Do It Yourself, tá? Esse vídeo vai fazer um Faça Você Mesma, como eu já falei. E no Faça Você Mesmo, eu quero transmitir a conscientização do meio ambiente. Eu vou trabalhar com materiais que poderiam ser jogados fora, descartados, mas não. Vamos reutilizar e vamos fazer um brinquedo, tanto para as crianças quanto para as pessoas que querem decorar a casa, enfim, qualquer parte da sua casa, tá? Vai servir. Mas eu quero transmitir essa conscientização a você, não é só fazer um Faça Você Mesmo, um Do It Yourself, não. É conscientizar mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de falar e vamos à obra. Tampinha de garrafa de várias cores, prego, tesoura e alguma coisinha para poder bater e fazer o furinho, eu digo, tá? Aqui eu já fiz os furinhos e aí vamos começar. Vou começar a colocar o barbante na tampinha desejada, que eu quero que seja o finalzinho do rabo, tá? E eu escolho o roxo, porque eu amo roxo. E com o prego eu vou colocar o barbante, tá? E eu vou encaixando todas as outras tampinhas até formar o corpo da cobra. Vai ficar dessa forma aqui, gente, tá? E daí nós vamos pegar e colar onde? Aqui na cabecinha. E assim nós finalizamos a nossa cobra, que parece uma minhoca, mas tudo bem, a criança usa a sua imaginação. Aqui é o rostinho, que eu mostrei para vocês. Faz o olhinho e depois o rabinho, tá? E você pode brincar à vontade. Oi, gente! E não se esqueça de se inscrever no canal, toca o sininho para você ficar mais atualizado e comenta aqui embaixo se você gostou e ideias mais criativas para o canal. Beijo!